Que ela é toda diferente, batalhadora, trabalhadora De conjuntinho da frente, na sexta sai com as amigas mais loucas Veio do mohão, uma superação, mandraka linda, vivência em favela Já se apegou, se apaixonou, mas hoje ela sabe o que é melhor pra ela Só quer curtir, se divertir, final de semana com a amiga sair Menina louca, toda princesa, bora pro baile que a vida é assim Vai e vem, vai e vem, joga na bunda de um jeito, que me tampou de ser bem Vai e vem, vai e vem, joga na bunda de um jeito, que me transformou de ser Ela vai e vem, vai e vem, joga na bunda de um jeito, que me transformou de ser bem Vai e vem, vai e vem, joga na bunda de um jeito, que me transformou de ser Ela vai e vem, vai e vem, joga na bunda de um jeito, que me transformou de ser Vai e vem Legenda por Sônia Ruberti